Pablo Filipe vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Pablo Filipe vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. 1 a 0, faltam 4. Assim fica fácil, bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. Terrascaeta, concentrado para definir como vai bater. Está empatada a decisão, 1 a 1. 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Então tá bom. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Segura o goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Gonzales vai bater o terceiro pênalti. Enganou o goleiro. Coitado do goleiro. Batou muito bem. Terceiro cobrador dessa disputa. Ele foi para lá, mas a rola entrou aqui. Bateu com confiança sem a menor chance para o goleiro. Lá vem ele para bater o quarto pênalti. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bola cobrança. Lá vai o capitão do time para a cobrança. Ele tem a responsabilidade muito maior. Muita frieza na cobrança. Está todo mundo igual. Todo mundo com três. Lá vem ele para cobrar a quinta penalidade. Pegou o goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Atenção. Se fizer agora, acabou. Atenção. Se fizer agora, acabou. Perdeu. É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Esta é a cobrança que não se pode perder. Sensacional, goleiro. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. É só fazer. Não tem alternativa. Tem que defender. A cobrança tecido a partida. Perdeu logo na primeira fase do Matamata. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista, Mauro Betting.